pelas pessoas como um instrumento, como uma prática pela qual nós nos autoconhecemos, aprendemos melhor a ver o que é que existe dentro da nossa psique. Nós muitas vezes nem nos apercebemos, porque vivemos de tal forma agitados pela informação do exterior que não temos consciência de quais são os pensamentos que existem dentro de nós, quais são as energias que estão mais vivas dentro de nós. E portanto, nós podemos dizer que grande parte da humanidade, como o Fernando Pessoa dizia, está a seme adormecida e sonha os sonhos que são impostos por fora. E é para esta tomada de consciência de dentro de nós próprios, por nós, que o caminho espiritual existe. Nós não queremos ser apenas modelados e manipulados pelos órgãos de informação, que são órgãos basicamente de manipulação, mas vamos tentar tomar rédeas sobre nós próprios. E neste tomar rédeas de nós próprios, a meditação são os momentos em que nós dizemos, seja 5, seja 10, seja 15 minutos, nós dizemos que não quero estar só a ser vítima ou reação ao pensamento exterior, mas eu quero, eu próprio, orientar o meu fluxo de pensamentos e orientar a minha qualidade vibratória da alma para estabelecê-la mais harmoniosa e mais possível de ser ligada aos campos de informação superiores. Antigamente eles eram chamados, por exemplo, na tradição greca e romana, na tradição estoica, era o nome com que se designava uma espécie de alma divina que era também chamada o Logos. Logos que significa tanto razão como ordem, como proporção, como palavra, como número. e daí que o Evangelho de São João, que é um Evangelho já bastante mais trabalhado em termos da tradição grega e do platonismo, fala ao princípio era verbo. Em grego é enarque, eno logos. No princípio era o logos. Logos é esta energia de amor, de sabedoria ou de inteligência que liga todos os seres e todas as pernas. Curiosamente, hoje em dia, a ciência moderna está a conseguir provar isto cada vez mais. Portanto, hoje em dia, quase toda a neurociência física quântica já está de acordo que existe um campo de informação, uma matriz unificada de energia e informação que liga todos os seres. Isto é chamado, por exemplo, de entanglement of minds, o embaralhamento das mentes. Um dos grandes cientistas que está a desenvolver isto, que já teve que ir em Portugal até nos congressos da Bial, com quem eu falei até, é o Dean Radin, que usou essa expressão para o seu título. E significa o quê? Que nós estamos em contato com todos os seres e existe um campo de informação onde a informação circulou a uma velocidade superior à luz. Isto é, são descobertas modernas e que nós devemos ter presente para diminuir a dependência que temos na ideia que nós somos apenas um produto do cérebro, ou que o nosso pensamento é uma situação cerebral, ou que nós estamos fechados apenas aqui no cérebro. Não. Hoje em dia sabe-se que a consciência tem a capacidade de sair do corpo. A consciência dela própria faz parte de uma consciência muito mais vasta e a informação circula. E, portanto, há muita gente que tem experiências de telepatia, há muita gente que tem experiências de intuição do que é que vai surter. Ou seja, as noções de tempo e de espaço que nós temos a partir dos cinco sentidos não são fiáveis e têm que ser trabalhadas. E esse trabalho principal é através da meditação e de uma vida atenta, uma vida em que nós vamos desenvolvendo os tais sentidos, super sensíveis, os sentidos espirituais. O que é que isto quer dizer em certos tempos? Quer dizer que, assim como nós temos um corpo físico com os seus sentidos, nós também temos um corpo espiritual com os seus sentidos. Ou seja, os seres que morrem, ou os seres de outras dimensões, ainda que não tenham um corpo físico, têm sentidos que todos nos comunicam. E o que é que sucede? Sucede que se nós não desenvolvemos os sentidos espirituais enquanto estamos vivos, enquanto passamos para o outro lado, estamos, como se diz, às aranhas, ou estamos, ficamos adormecidos e depois sucede sofrimento, sucede paralisia. E então, este caminho espiritual que nós estamos a fazer é também um caminho de desabrochar, de fazer desenvolver esses sentidos espirituais. E é pela prática da meditação que, em grande parte, nós começamos a ter sinais de que esses sentidos espirituais, esse corpo invisível, essa alma espiritual, está a ser desenvolvida. E quando chega a altura da morte, nós não estamos identificados com o corpo, nem estamos cheios de medo, como sucede a maior parte das pessoas. E faz pena, nós vemos as pessoas idosas a jogarem às cartas para passarem o tempo, ou numa altura em que deviam libertar-se e avançar para os planos espirituais, estão cheias de medo a travar esse movimento ascendendo. Até ao último momento da sua vida, a pessoa está a aprender e está a desenvolver o seu corpo espiritual e as suas condições como a vida depois da morte. Porque não há qualquer dúvida que a vida depois da morte existe. Cada vez mais são as provas científicas, mesmo de casos de crianças, já há muitos casos completamente comprovados pela ciência, de crianças que conseguem lembrar-se de que morreram há 20 anos ou 30 e levam os cientistas e mostram isto e aquilo. Portanto, não há hoje em dia dúvidas. Não é que isto queira dizer que toda a gente já teve vidas anteriores. Não é obrigatório que seja isto. Mas o que se prova é que há casos já provados cientificamente que existe uma sobrevivência à morte e que as pessoas continuam. Eu não vou falar aqui do que se chama near-death experience. As pessoas que tiveram experiências de morrer e que passam para o outro lado durante algum tempo são dados como mortos clinicamente e ao fim de duas horas ou de um dia são reanimados e contam uma série de coisas que se passou e que viram e que, portanto, mostram que nós temos uma alma que habita este corpo, mas que essa alma liberta-se e tem capacidades de ver e de funcionar nos outros planos. Este caminho da alma ao espírito então visa tornar as pessoas mais conscientes desse corpo espiritual que é responsável, muitas vezes, por certo tipo de sonhos, certo tipo de intuições, certo tipo de formas de conhecimento que só se explicam por esse facto de a nossa alma poder ter uma extensão maior que este cérebro e este corpo e os cinco sentidos. Ou seja, nós nos sonhos ou intuições a nossa consciência comunga com o tal campo unificado de consciência e recebe inspirações. Por outro lado, também ela tem a capacidade de ir até certos locais e poder observar isto ou aquilo ou receber ou transmitir energias e experiências. Quando nós fazemos a meditação uma das tradições que mais desenvolveu ainda que em todas as religiões e tradições existam foi a indiana, sobretudo no yoga. Evidente que hoje em dia o yoga aqui no ocidente tornou-se uma coisa basicamente comercial uma coisa basicamente de contorcionismo e malabarismo que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido do yoga que significa união. União, um dos principais teorizadores do yoga talvez do século V, Patanjala definiu yoga Shitta Vritti Niroda Shitta significa os pensamentos Vritti, as ondulações e Niroda significa o controle ou a extinção ou o domínio. e depois o sudatorismo ele diz então a alma encontra-se consigo próprio e é este o objetivo que nós temos que fazer face a este ritmo cada vez mais vertiginante da sociedade e da informação a pessoa tem que ter alguns minutos em que consegue fazer uma tentativa de entrar para dentro de si próprio e fazer diminuir os pensamentos reativos. Quando uma pessoa fecha os olhos automaticamente deixa de receber a informação por uma das fontes principais da energia mental que é o que nós vemos e o que nós reagimos. Quando nós fechamos os olhos só fazemos isso de volta e meia já nos harmoniza bastante. As pessoas podem perceber isso quando estão mais cansadas ou mais fatigadas se fecharem os olhos um pouco tempo isso produz logo uma harmonia. Se as pessoas juntarem também as mãos isso também ajuda bastante. Eu neste livro tento explicar em 33 ensaios as várias formas de harmonizar mais o corpo e a alma seja através da dança seja através do desenho seja através da peregrinação seja através da oração seja através do diálogo seja através da poesia as várias formas de conseguirmos aos poucos acalmar o pensamento. A segunda coisa que geralmente se associa além de fechar os olhos e juntar as mãos é uma pessoa observar a respiração. Observar a respiração e quando nós observamos a respiração ou também podemos ir para observar o ritmo do coração no ritmo da circulação nós estamos a sair do mecanismo mental do polo neurosensorial e estamos a descer para o polo rítmico e só o facto de nós descemos para este nível já faz um grande bem ao cérebro e todo o tipo de tensões. Em certos níveis mesmo de algumas respirações se utiliza respiração profunda em que utiliza o vento em que uma pessoa vai tentar que seja o próprio organismo que respira. não somos nós pelo nosso próprio pensamento e vontade que respirem mas é observar a respiração a fazer. E nessa altura nós estamos de novo a entrar mais para dentro de nós próprios e a sair da agitação mental. Depois o que é que uma pessoa tem que fazer? E é aqui que entra a tal tradição espiritual dos vários povos ou da tradição espiritual porque nós vamos tentar criar dentro de nós certo tipo de linhas ou de canais que estabeleçam uma ligação com o mundo espiritual. E isto geralmente foi feito em todas as tradições através de quê? Sobretudo de orações de repetições de certos sons ou pela utilização de certas imagens. Simultaneamente elas estão sempre ligadas com certos seres ou seja uma tradição cristã em geral invoca o nosso Senhor Jesus Cristo ou Maria ou o Deus Pai ou o Santo ou o Anjo tradição indiana tem outros nomes mas nós estamos ao fazer isto estamos a tentar ligar com o tal campo de informação que nós falámos e com o que já existe dentro de nós dos tais psicomorfismos das tais tradições que já foram transmitidas que já estão dentro de nós geneticamente e energeticamente estamos a tentar entrar com esses campos de força para que eles nos harmonizem também e então uma pessoa com isso tem duas hipóteses que podem suceder que é ou seguir essa prática ou estar atento ao que é que dentro de nós surge depois ou seja ao fim de 10 15 minutos quando os pensamentos começam a diminuir quando já nos interiorizamos e nós usamos esse tipo de orações ou concentrações aí estamos a decidi-las por nós próprios mas nós depois devemos fazer um pouco de silêncio e ver dentro do meu coração o que é que se ergue o que é que o meu coração está a dizer e este caminho para o coração é um caminho fundamental que é o coração e o coração é só uma coisa um bocado sentimental que se fala um bocado ou que se sente um bocadinho mas o coração mais profundo espiritual e contudo está marcado por exemplo cristianismo sagrado coração de Jesus ou alguns santos são Filipe Neri são Pedro de Alcântara que são representados com o coração em fogo porque eram seres que tinham conseguido chegar à sua dimensão do corpo espiritual e ao coração espiritual ao coração ígneo coração que ele próprio é um órgão de visão e de compreensão e de sensibilidade e é esse aspecto que nós temos que cultivar e que curiosamente nós temos aqui na nossa tradição portuguesa algumas expressões que se ligam com isto saber do coração é por exemplo o saber de cor uma pessoa saber de cor o que é que significa saber de cor é saber de cor é o coração saber de coração nós por qualquer motivo nós decoramos certas orações ou certos poemas e temos-los de coração temos-los dentro de nós e esse dentro de nós tem uma riqueza grande porque já não é uma parte apenas mental mas significa que é algo que está incorporado no nosso ser mais profundo uma das grandes questões que se prende também com estes aspectos é qual é o tipo de informação e de consciência mental que nós levamos para o outro lado ou seja quando nós lemos determinados livros esse ler só chega para que essa energia seja assimilada para a nossa alma e possa realmente sobreviver à passagem para o mundo espiritual ou são mais os aspectos que nós conseguimos vivenciar profundamente ou então as tais expressões ou orações que nós sabemos de cor ou seja que conseguimos levar para o nosso interior e que estão dentro de nós e que depois avançam aqui na tradição grega que também passou cá em Portugal havia os iniciados órficos os iniciados órficos descobriram-se ao longo dos setos algumas lamelas em que eles tinham as orações que eles sabiam de cor e que eles tinham que levar dentro deles e que apareceram registadas em lamelas de ouro sob o peito e que eram mais ou menos eu conheço a divindade eu avanço imortal para os mundos espirituais e recebam-me etc portanto eram frases que eles tinham assimilado por uma experiência é a experiência dos mistérios na tradição grega eram os mistérios que davam e o Fernando escreve sobre isso eram os mistérios que as pessoas tinham a experiência de verem a luz e de verem os mundos espirituais e terem a certeza de que existia com a vida depois da mal e é esse aspecto que nós hoje em dia através destes conhecimentos e desta junção da física moderna das neurociências e das tradições espirituais começamos a compreender que de facto a nossa dimensão espiritual tem acesso a esta matriz de super informação que era o que os antigos chamavam a alma divina ou a anima mundia quando nós fazemos então a meditação nós estamos a tentar sair de um nível superficial e reativo e a tentarmos entrar para o nosso interior e nesses momentos como eu disse são facilitados por fechar os olhos posição vertical as mãos unidas as mãos podem ser mexidas uma pessoa pode juntar as mãos e o peito por exemplo só a posição de as pessoas juntarem as mãos uma pessoa que faça isto 3 ou 4 minutos a harmonia que provoca dentro de si já é muito grande porque todos nós sabemos hoje em dia cada vez mais que existe esta polaridade masculina-femina do lado esquerdo do lado direito os dois hemisférios os hemisférios são importantíssimos hoje em dia também e tudo isto é trabalhado pelos gestos pelas posições e portanto uma pessoa na própria meditação pode conforme sente mexer as mãos e fazer esse tipo de sintonização eu aqui há tempos fiz uma conferência na palestra com mais de duas pessoas amigas sobre geometria sagrada e acho que ficou gravada uma parte e vai ser disponibilizada no Youtube e aí trabalhou-se um bocado aquela famosa figura do Leonardo da Vinci e do Vitruvio do homem como uma estrela de cinco pontas essa estrela de cinco pontas é de facto um dos sinais que foi transmitido pela tradição espiritual ao longo dos séculos e que nós mesmo aqui em Portugal por vezes encontramos na figura da república com uma estrela de cinco pontas sobre a cabeça ou na testa é o símbolo do espírito e é o símbolo do ser humano quando está nessa posição de ligação entre o céu e a terra assim e tem várias posições portanto quem trabalhou com elas também no século XVI para Celso o Agripa fizeram ligações dessas posturas e são então formas de na própria postura uma pessoa fazer uma espécie de oração e de ligação ou seja por exemplo se estamos assim com os mãos mais para baixo é diferente assim ou é diferente e tudo isto gera um campo eletromagnético dentro de nós e harmoniza-nos e faz a ligação entre o céu e a terra ligação entre o céu e a terra é outro aspecto fundamental eu aqui no livro tento falar um bocadinho disso seja de caminhar na terra ligação com as árvores trabalhar com os elementos a água o fogo a terra tudo isto é fundamental porque nós somos feitos disso tudo e essas energias são energias que têm muitas forças para nos harmonizar uma pessoa que antes calce sob a relva sabe e sente uma determinada energia especial que aqui nas cidades só com o cimento e só com a pedra é bloqueada além dos sapatos de sola borracha também diminui um bocado portanto esse contacto com a natureza com a árvore a árvore é outro canal de ligação entre o céu e a terra a árvore os seres humanos são também árvores são também ligações entre o céu e a terra móveis enquanto que elas estão paradas mas se nós nos encostarmos a elas e comunicarmos nós recebemos também uma grande energia e também conseguimos escolar para a terra certo tipo de tensões e quando nós então estamos a meditar e estamos a fazer a respiração nós estamos a fazer esta ligação subida e descida nós inspiramos a energia sobe a energia sobe e estamos a fazer isto em nós próprios e estamos com os nossos pensamentos a irradiar para o cosmos daí que estas práticas sejam práticas que têm efeitos também no ambiente e na própria estrutura da humanidade ou seja o pensamento irradia o pensamento influencia a matéria hoje em dia a própria ciência já sabe é um quase como a afirmação científica mesmo da ciência mais dura o observador influencia a coisa observada portanto qualquer experiência científica ao nível dos neutrinos e protóis eles são influenciados pelo observador portanto há uma interdependência o tal campo de informação existe e funciona e portanto aqui o grande desafio agora está em nós sabermos ter acesso maior a este campo de informação e termos mais intuições e estarmos a funcionar de uma forma mais aberta e não tão egoísta não tão graciosa não tão manipulada não tão iludida e esse é o trabalho de certa forma do discernimento de leituras não se deixar apanhar tanto pela energia das televisões que é claramente uma energia extremamente manipuladora extremamente a maior parte da energia que sai ali se tivéssemos a medida o nível da verdade ao nível do efeito positivo em nós seria muito diminuto e portanto mais vale nós selecionarmos o tipo de informação que queremos obter através de livros e pequenos contactos através da internet e buscar à BBC ou à russa ou à francesa o tipo de informações e comparar para não ser tão manipulado como acontece nas televisões nacionais e poder até isto é o ideal é que o nosso olho espiritual funcione como a nossa televisão ou seja quando eu falei há pouco nós estávamos aqui na terra para desenvolver os sentidos espirituais significa que nós temos essas dimensões de capacidade de visão capacidade de audição capacidade de cheiros e capacidade de espaço de movimento no espaço e isso existe no nosso corpo espiritual e quem pratica a meditação ao fim de algum tempo começa a ter a experiência do seu olho espiritual existe um olho espiritual nós temos esse olho e é através dele que nós podemos ter intuições de níveis que não são visíveis ou seja o tal mundo dos arquétipos ou o mundo dos espíritos ou o nível dos anjos ou dos espíritos da natureza é observado através desse olho espiritual portanto é importante uma pessoa ter consciência disso se bem que o mais importante será a ligação com a luz que desce sobre nós e que podemos receber quando fazemos a meditação basicamente muitas vezes as pessoas acreditam em Deus mas o acreditar em Deus em geral é uma acreditam numa concepção é uma crença que tem foi-lhes transmitir reza o Pai Nosso a Deus ou reza o Ave Maria não é mas de facto a divindade tem que ser experienciada tem que ser vivenciada cada um de nós para conhecer Deus tem que ter conseguido uma relação própria essa relação própria nasce o quê? Nasce de uma aspiração nossa a estabelecer essa ligação portanto nós temos que querer aspirar e depois praticar portanto de certa forma a meditação quando visa essa ligação com níveis superiores tem que ter uma parte de dado e da nossa de esforço e então a oração em que uma pessoa durante algum tempo vai afirmar uma determinada energia ou uma determinada frase e está a criar um campo vibratório de ligação e depois tem então depois de 10 ou 15 minutos mais ou menos conseguidos nós já sabemos estamos a concentrar-nos por exemplo na frase de Jesus eu sou que a minha verdade é a vida por exemplo nós sabemos que nós sabemos que vamos distrair-nos muito mas se formos utilizando essa frase essa frase vai nos polarizando nessa ligação e depois então o que é que nós devemos fazer? devemos fazer um momento de silêncio em que vamos interiorizar mais e tentar ficar em silêncio já nos primeiros minutos limpámos a cabeça puxámos os olhos pensamentos foram aparecidos pensamentos de uma coisa terrível que nos preocupa durante os primeiros minutos aparecem muito mas vão diminuindo vão diminuindo e nós estamos a começar a fazer o que? a irradiar a luz do espírito e isto é que é importante daí que eu falo da alma ao espírito a consciência que nós temos o espírito dentro de nós e que somos o espírito é fundamental para acender essa luz que irradia e que dissipa as trevas quando nós começamos a fazer então esse silêncio o que é que a sucede de ligação com o espírito e com a divindade os tais sentidos espirituais começam a funcionar e então nós temos no terceiro olho a experiência da luz e temos no coração então o coração espiritual a experiência do amor ou da paz ou de outros sentimentos gratidão etc e que são sentimentos verdadeiramente importantes de serem cultivados e que volta e meia nós sentimos vindos de cima e que nos transfiguram quase claro que também há a possibilidade de uma pessoa poder ouvir algo mas basicamente a ligação com a divindade e com os mundos espirituais e com os espíritos é feito através destes meios da visão e do coração e das intuições que nós temos seja de formas geométricas dos mundos arquétipos seja de mensagens que nos são dadas e que podem vir desde os nossos antepassados dos mestres da tradição espiritual portuguesa ou da própria alma do mundo em resposta às nossas procuras e é esse a base do caminho é claro que neste livro são 33 ensaios sobre diversos aspectos e portanto eu aqui realcei mais um bocadinho e dentro deste pequeno espaço de tempo que nós temos de manobra já me fizeram assim não já só tenho três minutos ou dois portanto eu agora vou terminar agradecer e abrir um espaço de evento perguntas a quem quiser muito obrigado se alguém quiser fazer alguma questão sobre algum aspecto que tenha sentido mais tchau 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 Obrigado.